Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael Vou mostrar pra vocês o seguinte Vou fazer a limpeza do PS3 O que eu vou utilizar aqui são coisas simples Que todo mundo praticamente tem em casa É uma faca, essa faca aqui não é da minha cozinha É faca de cozinha Mas eu fico futucando as coisas com ela Entendeu? Até com o bico amassado aqui Um pincelzinho Uma chave Philips Tá vendo? Duas chaves Philips no caso Se eu precisar de uma chave fena também pode incluir Na paradinha, eu vou abrir o aparelho Agora Eu deduzo que vocês sabem Não tem nada de tão especial Assim pra abrir um aparelho, é muito simples Vocês podem ver Aqui que eles tem os parafusos Aqui tem parafuso Aqui tem parafuso Aqui tem parafuso Então depois de aberto a gente vai Dando quantidade ao vídeo Então pessoal Vocês podem ver que eu já retirei os parafusos Já, vocês podem perceber Tá vendo? De todos os parafusos De todos os parafusos aqui Vocês podem perceber também pessoal Que aqui ó A faca que eu tô falando é só pra poder Desencaixar esse lancezinho aqui ó E aí vocês desaparafusos aqui Entendeu? Vocês desaparafusam aqui ó Pra tirar o parafuso do HD Tá vendo? Não com a mão só Só um muito simples vídeo Aí aqui vocês puxam essa tampinha pra lateral Destrava ó Já dá pra ver a sujeira aqui velho Tá vendo? Aí a faquinha aqui de novo ó Deixa eu pegar a faquinha aqui ó Levanta esse pininho do HD Pra poder puxar o HD ó A sujeira ó Ó Aí a sujeira tá vendo? Dá pra ver a sujeira? Focou? Sujeira tá vendo? O HD tá aqui Retirou o HD Certo? Coloca o HD em cima da mesa A tampinha do HD Entendeu? O aparelho tá aqui Vocês podem voltar a tampinha pro lugar Agora vamos abrir o aparelho agora Tá muito Por fora tá limpinho Mas por dentro Com a mão vai ficar difícil aqui ó Ó Ó o truco ó Só levanta ó Ó Só levanta Vocês já podem ver a sujeira que tá no aparelho ó Podem notar a sujeira O processador aqui Onde a fonte também tá bem quente Tá muito empoeirado pessoal Vocês não vão conseguir ver a sujeira que tá aqui Que não vai aparecer no vídeo com certeza Eu vou mostrar só Mais ou menos a sujeira ó Dá pra pegar na sujeira ó Aqui ó Dá pra pegar na sujeira Tá vendo? Entendeu? Então qual o procedimento aqui agora? Vocês vão soltar a fonte Certo? Soltou a fonte aqui Se tiver algum parafuso Geralmente aqui tem um parafuso Vou soltar aqui a fonte Com cuidado Um lado é encaixado Aqui ó Encaixa aqui Você tem que puxar Não vai dar pra mim puxar com a mão só Eu vou ter que Voltar depois Então eu vou mostrar os próximos passos Vocês já podem ver que eu soltei aqui a fonte Não deu pra soltar com a mão só Entendeu? Já soltei Vou pôr aqui Vocês podem ver a sujeira aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu vou tentar pegar na sujeira ó Aqui a sujeira tá vendo? Aqui na lateral também ó Tá muito sujo cara Vocês não vão conseguir ver isso com certeza Mas tá muito sujo velho Muito sujo mesmo Eu vou desmontar ele agora aqui O próximo procedimento é tirar o leitor Lembrando que tem que ter cuidado aqui ó Mexendo nesses cabos flat Entendeu? Desencaixar com... Desencaixar com muito cuidado Certo? Pronto Desencaixei ó Tirar com cuidado Soltou ó A sujeira ó Estão conseguindo ver pessoal? Tá vendo? Sujeira Tá muito sujo velho Muito sujo mesmo Aqui ó Muito suja aqui a sujeira Ó Justamente o lugar que era pra ventilar Tá todo tampado por sujeira Estão vendo aí ó Eu vou tirar algumas fotos Pra deixar ele mostrado também E agora não tem mais segredo Agora é só Começar a pincelar Tirar a sujeira com cuidado Entendeu? Não precisa... Vocês preciserem limpar o colher Só desaparar o colher aqui ó É importante Limpar esse colher também Importante limpar esse colher também Com a mão aqui Já tem praia pessoal Lembrando que eu não me responsabilizo Se vocês fizerem alguma besteira Eu tenho prática de limpar o aparelho Por isso que eu posso tirar essa onda Até com a mão só Entendeu? Aí ó Colher Apesar que o colher não tá muito sujo não Mas aqui dentro ó Vou passar o dedo aqui ó Sujeira que vem aqui ó Entendeu? Então não tem segredo É limpar mesmo Entendeu? Agora eu vou tirar algumas fotos agora E vou começar a pincelar Usando esse simplesmente Esse pincelzinho aqui Não tem segredo ó Ó Sujeirada que sai ó Tá vendo? Então com segredo assim Entendeu? Vamos limpando aqui o buraco aqui ó Tá caindo... Tá saindo muita sujeira gente Vocês não vão conseguir ver Aqui ó Dá pra pegar na sujeira ó Ó Pegando a sujeira Então A fonte eu fiz uma modificação Eu fiz três furos aqui na carcaça Lógico que vocês tem que desmontar pessoal Aqui tem umas paradinhas aqui ó Que você enfia a faca Aí tu vai destravando aqui ó Toque 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 Aí essa capa sai Aí eu usei a furadeira Com a serra copo Pode ser aquela serra copo de madeira Entendeu? Pra fazer esses três furos Entendeu? Justamente pra quê? Pra poder o ar quente sair da fonte Entendeu? Fazer mais algumas modificações nele aqui Entendeu? Já acabei a limpeza dele já Fazer algumas modificações Ah mas pra que você tá fazendo isso? Velho eu não quero jogar preocupado Que o jogo tá esfriando não Quero que o videogame trabalhe a 50 graus 54 graus Entendeu? Ele normalmente ele trabalha O meu Xbox por exemplo Ele trabalha Trabalhava a 70 e poucos graus Agora ele depois que eu fiz as modificações nele Ele trabalha a 54 Entendeu? Bem frio Bem frio mesmo Entendeu? Eu acho que o videogame não pode ficar muito frio Mas 55 graus 54 É uma temperatura agradável com o aparelho Não tem risco de você sobreaquecer o aparelho Quem gosta de jogar videogame Por muitas horas que nem eu Mano Entendeu? Final de semana e domingo aí Pega desde uma hora da manhã De uma hora da manhã Pega desde uma hora da tarde Vai até as 5 da tarde Mano Tem que saber né Tem que saber algumas paradas Tem que ser esperto né Então valeu pessoal É isso Acompanha esse vídeo aí Valeu Tchau 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 Já fiz as modificações já O que eu fiz Eu botei esse cúlio aqui ó Entrando no ar Esse aqui dois saindo no ar Esse aqui entrando Esse aqui saindo Aqui é uma saída pro calor E esse aparelho aqui Eu acabei de limpar Entendeu? Eu vou limpar por fora Por fora tava até meio limpo Mas eu já limpei por dentro Vocês viram o procedimento A manutenção no aparelho É sempre bom cara Ah meu jogo tá travando pra caramba Você não sabe por que Tá travando Esse aqui ó Meu guerreiro de fé agora Esse aqui é o aparelho desbloqueado E esse aqui é o aparelho bloqueado Entendeu? Só que essa modificação aqui Era dele Só que esse aparelho aqui Eu senti que o cúlio original dele Tá um pouco fraco Entendeu? Então eu já botei isso aqui já Pra trabalhar bem friozinho já Entendeu? Se parar o cúlio original Do dentro do aparelho Eu vou e troco depois Mas já tá tudo limpinho já Valeu pessoal Se inscreve no canal ainda Se acompanha nossos vídeos Qualquer dúvida Pode postar aí nos comentários Que eu vou Eu vou esclarecer Com o maior prazer Valeu Tamo junto Fui